E o povo na rua, tá falando o que sobre esse desfoque do capitão? Como é que fica a situação, menino? Dá chance pro garoto da base, né? Acho que a gente tem que apostar nele ou então no Ellison. O Rafael tá voltando também. O Rafael tá voltando, mas eu não confio muito nele não. Você preferiu o Lucas França? Lucas França. Com certeza o Ellison é o melhor cargo, melhor. Minha opinião, tá? Como cruzeirense. Olha, nós não vimos muito o Rafael e o Ellison jogar. Então, assim, pelo que nós já vimos do Lucas França, eu acho que seria ideal manter ele. Não fazer trocas, assim, sucessivas. Deixar um pouco o Lucas França pra ver o que vai dar. A ausência do Fábio preocupa o cruzeirense de verdade? Preocupa. Ele dá segurança, né? Então ele preocupa sim. Mas eu vou apostar no da base. Acredito que no Rafael Sobbs ele vai ajudar com, assim, a liderança dele no time. Com certeza pra preocupar muito, né? O Fábio é um grande ponto positivo pro Cruzeiro, né? Então essa falta que vai trazer ele pra gente já vai fazer um peso muito enorme, entendeu? Tomara que volte, né? E a gente consiga recuperar todo o processo do nosso gol aí fortalecido pelo Cruzeiro.